Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estarei trazendo mais informações sobre o PES 2019 O vídeo de hoje na verdade é bem light, tem poucas informações, na verdade é um vídeo bem curto É só para informar vocês mesmo sobre algumas coisas que saíram nesses últimos dias Porque, é claro, pós-lançamento de DLC realmente costuma ser assim mesmo Saí poucas informações e eu sempre vou estar tentando sim cobrir pra vocês tudo que for saindo Então caso você não queira perder os próximos vídeos que tenha sobre PES 2019 Sobre contando as novidades e as informações Se inscreve no canal, é claro, e também já deixa o seu like Que seu like está sempre me ajudando pra caramba na divulgação desses estilos de vídeo E mostra que vocês sempre estão apoiando Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos E bora lá iniciar Bom galera, só quero deixar claro primeiramente É uma informação pra vocês que jogam o MyClub do jogo Porque nessa semana, galera, pra começar, chega a campanha do Boca Juniors Selection Que traz sim jogadores desse clube com aquele over maroto Aquele over alavancado que vocês sempre conhecem Vocês podem sim estar tirando jogadores desse time, né cara É claro que o destaque fica por conta do Benedetto O Benedetto jogou pra caramba nessa semana Nessas duas semanas pra ser mais específico E é um dos garotos propaganda de PES E é um garoto propaganda de PES na Argentina pra ser mais específico Então eles sim deram aquele upgrade nos overs dos jogadores do Boca Juniors E agora sim vocês podem tirar esses jogadores com os overs um pouco maior Só quero deixar claro que assim que essa semana acabar E esses jogadores retornarem aos seus overais normais Seus overais naturais Ou seja, que eles costumam ser normalmente Caso vocês tenham tirado algum deles Vocês irão continuar com ele, com esse mesmo overall, ok? Só pra deixar bem claro, é uma dúvida que muitas pessoas têm Então, caso vocês tirem o jogador Ele sempre continuará com o mesmo overall do que você tirou Nem que nas outras semanas o overall dele vá aumentando Ou diminuindo gradativamente E também, galera, os jogadores em destaque dessa semana Trazem aqueles que foram bem nos jogos na última semana E temos grandes destaques Como Suárez, Godin, Mané, Aspas, Marquinhos E até o Alexandre Pato está na lista, galera Sim, esses jogadores são os que jogam bem no mundo inteiro, né, galera? E eles sim têm um upgrade normalmente E dependendo de como ele está atuando na vida real É claro que se ele não manter o nível O overall dele volta, assim, ao seu estágio inicial Vocês podem ver aí o quanto cada jogador subiu Até o Suárez chegando a fucking 94 Com 4 de upgrade Depois de meter 3 gols, se eu não me engano, no Real Madrid E jogou pra caramba, cara Então não tinha nem o que dizer Aumentou de 4 de overall e tá a 94 Então caso vocês tirem esse Suárez com esse over Ele irá sim ficar na sua equipe com esse mesmo over O Alexandre Pato ali também Que aumentou 7 no seu gerenciamento E subiu de 78 para 85 Um grande upgrade também, galera E os outros jogadores aí também Aquele Muriel e aquele Vlap também subiram bastante E todos os outros jogadores aí na sua tela E galera, nessa semana no MyClub Teremos sim um empresário especial Que você pode contratar lendas Que deixaram suas marcas na histórica Liga Inglesa Sim, galera, aqui estão as lendas em destaque nessa semana David Beckham Aion Rush O Dauglish Keegan Owen O Vieira Fowler Gerard E Meknaman É, lendas do Liverpool, né, galera Como vocês podem ter percebido O empresário especial pode contratar os 9 jogadores de estado acima, galera E além de jogadores bola prata Ou superiores das seguintes nacionalidades Inglaterra, País de Galia, Escócia e França É claro que nós sempre estamos esperando lendas de mais nome Lendas de mais sucesso, né, cara Lendas que realmente são melhores e irão sim fazer Apenas vocês gastarem as suas GPs para tentar tirar eles Mas são boas lendas, lendas do Liverpool Que sem dúvida irá sim fazer muitas pessoas gastarem as suas GPs Para tentar tirar alguns desses jogadores para as suas equipes Então, galera, já continuando no assunto de lenda Vamos de... confirmado Que essas lendas são confirmadas para rumores, galera Sim, vamos explicar para vocês Que as lendas do Schalke 04 podem estar vindo aí, galera Porque sim, nada passa batido pelos olhos dos fãs Isso é um fato, né, galera Porque nas imagens que vocês estão vendo aí na tela Podemos ver que os fãs encontraram sim na Veltz Arena Imagens de jogadores lendares do Schalke 04 E vocês estão vendo aí na tela Essas imagens são capturadas do próprio jogo Ou seja, da própria gameplay E essas imagens dessas lendas estão presentes no próprio estádio Que está dentro do jogo Bom, seria esse, é claro, o indício De que podemos sim, ou poderemos ter lendas do Schalke 04 em breve? Sim, eu diria que sim, galera Mas só depois da virada do ano Para 2019 que essas lendas devem chegar E devem ser anunciadas Porque se eles estão sim mostrando as imagens desses jogadores Mano, nada mais indica que esses jogadores Podem sim estar chegando dentro do jogo Como possíveis novas lendas E possíveis novos legends Agora acredita quem quer, né, mano Eu realmente acredito nessa possibilidade Dessas lendas estarem sim chegando Para compor o jogo E realmente são boas lendas Não são aquelas lendas Como todos nós esperávamos Que realmente chegarão nos próximos dias Como o Ronaldinho, o Adriano Mas essas lendas sim serão bem legais Sim, as lendas do Schalke 04 Que é um novo Premium Partner da Konami Então sem dúvida Que eles irão se incluir Algumas lendas dessas equipes Eu acredito sim que serão essas Que vocês estão vendo aí na tela Pronto, galera Agora saindo um pouquinho de My Club Vamos mostrar para vocês Eu vou mostrar, na verdade Uma lista que eu não tinha mostrado Até então eu só tinha mostrado A lista das faces Que foram atualizadas com a DLC 2.0 Só que sim, galera Ao lado das faces Também tivemos um grande número De uniformes atualizados Vocês estão vendo aí na tela A lista completa dos uniformes Que foram ser atualizados pela Konami E sim, um grande esforço da Konami, galera Entretanto, principalmente os uniformes Das equipes europeias Já deveriam sim vir totalmente atualizados No dia do lançamento do jogo E todo mundo sabe que Lançar um jogo que já chega desatualizado Em alguns aspectos Mano, cria uma má impressão sim, velho E como sabemos Muitas vezes a primeira impressão É a que fica Mas após essa DLC 2.0 Ao lado de muitas coisas Que foram alteradas Inclusive a lista das faces Que eu não vou mostrar nesse vídeo Porque eu já mostrei no vídeo passado Então dá lá uma olhada De todas as faces Que foram atualizadas Que ao total foram 114 faces atualizadas Vocês também estão na tela Com a lista completa Dos uniformes Que foram mexidos Ou seja Ou foram alterados Ou foram corrigidos Ou foram incluídos, ok? E pessoal O PES 2019 Mobile Está pra sair Quem não sabe Ele sairá mês que vem Em dezembro Ainda sem uma data em específico Mas tivemos sim Liberado Todas as ligas Que componerão o jogo Ou seja Teremos as tais ligas Que vocês estão vendo aí na tela A Liga Russa A Super Liga da Argentina A Liga Turca A Super Liga, galera A Liga Portuguesa A Liga Suíça A Liga também da Escócia Da Bélgica Do Japão E também a Liga da Tailândia E o Campeonato Chileno, galera Assim, essas ligas Componheram o PES Mobile Até então Não vemos a presença Do Campeonato Brasileiro, né, velho Que aparentemente Não estará disponível Nesse modo Mas vocês estão vendo Assim que a grande surpresa Fica a ponto da Liga do Japão, né A J League Soccer Que até o momento Não tem disponível No PES 2019 Porque como eu já expliquei Pra vocês diversas vezes Você que é inscrito aqui no canal Já deve saber disso São negociações diferentes São contratos diferentes Para jogos mobiles E jogos de consoles Então apesar de eles Estarem disponíveis na J League Não significa que ele irá Assim vir Para os consoles Embora isso mostre Um grande indício, né, galera Porque se a Konami Acertou com essa liga Pra estar presente No PES 2019 Mobile Por que não eles Tentarem sim uma nova negociação Pra incluir nos consoles Bom, eu acredito muito Nessa possibilidade Só que não pra agora Talvez eles incluam sim A J League Quem sabe na DLC 4.0 Até no PES 2019 Ok, pessoal? Mas por enquanto Podemos descartar totalmente A possibilidade da liga japonesa Estar chegando Eu falo por enquanto, galera Não vamos sonhar alto Nesse momento Vamos esperar os próximos dias Para quem sabe a Konami sim Tentem sim negociar E incluir ela para os consoles As chances são grandes Porque se eles incluiram Na versão mobile Acredito que eles não enfrentarão Grandes barreiras Para incluir nos consoles E bom, galera Agora eu pego essa informação No site do Wii Brothers Que devido a diversas pesquisas dele Ele chegou sem uma conclusão De como se encontra atualmente As negociações com a La Liga E com a Libertadores, galera Porque sim Ele apurou com fontes ligadas A Konami As notícias não são nem um pouco boas Em relação a Libertadores E a La Liga A La Liga se encontra atualmente Com 0% de chance De chegar num curto Ou médio prazo Ou seja, ainda na versão Do PES 2019 Temos praticamente Chances nulas De estar chegando a La Liga Bom, era muito possível Disso acontecer Porque eles estão sim Com um grande interesse Em incluir essa Liga E quem sabe Se eles pudessem sim Fechar com ela O mais rápido possível Quem sabe sim Chegaria ainda A desse PES 2019 Mas, mano Depois desse balde de água fria Né, cara Então as chances São praticamente nulas Dessa Liga ainda Chegar na versão Do PES 2019 Eu acredito Sim Eu acredito Eu, Manuel Acredito que chegará sim Na versão do PES 2020 Bom, galera Mas isso difere de diversos fatores Tanto pode vir Como pode não vir Então vamos esperar sim Os próximos meses Para termos a confirmação disso E a Libertadores, galera Com o atual estágio De negociações com a Comebol Temos 5% de chance De ter ainda Nesse PES 2019 A Libertadores chegando Bom Apesar de ser uma Liga Bem grande, né, velho Bem renomada Pode ser sim Que eles estejam incluindo Caso a EA Sports Não demonstre interesse Nessa Liga E apesar de ter feito Um vídeo completo Falando sobre isso Eu realmente vou sim A cada vídeo Vou atualizando vocês Sobre esses fatos É claro que não é O que queríamos ouvir, né, galera Mas infelizmente As negociações estão difíceis Mas é claro que não seria fácil, né, galera Porque o Bronzoni Lenny E o Ligard São profissionais Extremamente competentes E darão sim O seu melhor Para trazer de volta Para a franquia As grandes licenças Que tiveram Há anos atrás Entre elas A La Liga A Premier League Bondesliga E até a própria Copa Libertadores É claro que a Champions League É um sonho Bem mais distante, né, galera Então não podemos esperar Nem nos próximos 5 anos A Champions League licenciada E isso eu diria Para vocês Que é praticamente confirmado Eles estão em um vínculo Bem forte com a EA Sports É o primeiro ano Presente no jogo da EA Sports Então eu não sei Se nem algum dia Voltaremos a ter Essa licença no jogo Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido As informações do vídeo de hoje Não esqueçam de deixar O seu like aqui embaixo E de se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Até a próxima E falou